O mundo é para todos? É pensado com todos? Será que toda a diversidade é levada em consideração no nosso dia a dia, nas estruturas físicas e também nas nossas atitudes? Nesta edição do programa Mulher em Foco vamos falar sobre inclusão, acessibilidade e também sobre o capacitismo. A nossa convidada é a pesquisadora, palestrante, ativista, mãe e mulher com deficiência, Carla Garcia Luiz. Vamos acompanhar então a partir de agora. Ela é catarinense, mestre e doutora em psicologia social pela Universidade Federal de Santa Catarina e atua em estudos da deficiência. Nós recebemos a Carla aqui então, com muita alegria, com muita honra, para falar sobre capacitismo, sobre inclusão, sobre acessibilidade e sobre a tua história também. Carla, seja muito bem-vinda ao programa Mulher em Foco. Obrigada, Juliana. Uma alegria estar aqui com vocês hoje. Bom, vamos começar te conhecendo um pouquinho, pode ser? A gente queria saber a tua história enquanto mulher, enquanto pessoa com deficiência. Eu sou uma mulher com deficiência de 40 anos, eu sou garopabense, sou catarinense, sou natural de Garopaba, vivi boa parte da minha vida na minha terra natal e há algum tempo venho me dedicando aos estudos e ao trabalho. E sou moradora da Grande Florianópolis já faz um tempo, né? Porque sou servidora do Instituto Federal de Educação, de Santa Catarina, WISC lá do Campo São José. Então, tenho me dedicado aí aos estudos e ao trabalho em relação à deficiência, à educação também. E a gente tem vivido os desafios de ser uma mulher com deficiência física, pesquisadora, mãe. Bom, e eu queria que você contasse para a gente um pouco sobre a tua deficiência, né? O que que tu tens, se é uma questão que te acompanha desde o nascimento e como é que é a tua rotina enquanto pessoa com deficiência? Eu nasci com deficiência. Eu sempre fui acompanhada aqui pelo Hospital Infantil, Joana de Gusmão, em Florianópolis, pelo Centro de Rehabitação Catarinense. E fiz das minhas intervenções cirúrgicas, dos meus acompanhamentos médicos aqui em Florianópolis. Eu sou uma pessoa com artrogripose, que é uma deficiência ainda pouco conhecida. E as barreiras que eu enfrento são mais de ordem estrutural, né? Arquitetônica, barreira atitudinal também, que a gente que tem deficiência é bastante interpelado, né? Às vezes de modo muito inconveniente. Acho que o capacitismo também vai se expressando não só pela falta de estrutura física, no meu caso, né? Mas também pela própria atitude que as pessoas têm em relação à deficiência. Tu acha hoje que, até pela tua vivência, a dificuldade maior está na estrutura física ou está na outra estrutura que acaba trazendo à tona alguns comportamentos e algumas atitudes? Na verdade, o capacitismo, que é o nome que a gente dá para a opressão vivenciada por pessoas com deficiência, ele é uma estrutura muito consolidada que vai se expressar de diversas maneiras. Então, para mim, uma dificuldade tão grande quanto a barreira arquitetônica é a barreira atitudinal. Acho que se a gente vence concepções equivocadas sobre a deficiência, a gente consegue fazer as pessoas perceberem que as estruturas também precisam ser modificadas, né? A gente que estuda deficiência costuma dizer que o capacitismo é a estrutura antistrutural da nossa sociedade, assim como outras formas de opressão, como o racismo, o sossexismo, o machismo, a LGBTQIA mais fobia. Então, ele vai se dando para a construção das próprias estruturas, das próprias políticas, das estruturas institucionais, e principalmente do comportamento das pessoas, né? Porque as pessoas têm uma ideia equivocada ainda sobre a deficiência. E tu, além de ser uma mulher com deficiência, você também é uma mãe com deficiência. Uma pessoa que, de alguma forma, precisa de cuidados específicos para garantir a sua vivência. E também, hoje, também é uma pessoa que cuida de uma outra pessoa que é uma criança, né? Verdade. Como é que é isso na tua vida? Eu sou uma pessoa que precisa da mediação do cuidado de uma outra pessoa para a manutenção da minha vida. Então, eu preciso de suporte para as questões cotidianas, da vida diária, né? Então, suporte para as atividades que se dão no âmbito doméstico e fora dele também, né? Então, para o deslocamento, para o próprio exercício da minha profissão, né? No meu ambiente de trabalho, eu preciso de algum tipo de suporte. A gente que depende de cuidados para a manutenção da vida costuma dizer que a gente precisa do direito ao cuidado para ter acesso aos outros direitos, né? Então, para acessar outros direitos, a gente precisa ter garantido o acesso ao cuidado que a gente ainda não tem formalmente, legalmente, falando no Brasil, né? Então, eu enfrento barreiras nesse sentido, sobretudo arquitetônicas e pela falta de uma política de cuidado que dê conta aí da minha necessidade de mediação de suporte. E aí, além disso, né? Como a gente estava falando hoje, também te vê como uma pessoa que cuida também, né? É verdade. E acho que é muito importante a gente pensar nessa ideia de interdependência. Aqui, todos nós estamos sujeitos enquanto seres humanos. Que hora a gente cuida, que hora a gente é cuidado. Para pessoas que dependem do cuidado para a manutenção da vida, o exercício do cuidado também é uma possibilidade. Então, eu também cuido da minha filha, de alguma forma, sendo uma pessoa que precisa de cuidado. E a gente precisa repensar o cuidado, né? O cuidado não é só aquilo que se operacionaliza no corpo da outra pessoa, mas é... a gente precisa olhar para o cuidado de forma mais ampla. Então, por exemplo, quando a minha filha vai tomar banho, eu participo do banho, talvez não dando o banho em si, mas participando das decisões que são relativas ao banho. Então, que roupa vai usar? Se vai lavar o cabelo ou não? Se é dia de tomar banho de banheira, um banho mais tranquilo, sem muita pressa, se é um banho mais apressado, se não vai usar a banheira, por exemplo, né? Porque a Helena ainda é muito pequena. Então, isso também é cuidado, né? E é possível você exercer o cuidado sendo uma pessoa que depende de cuidado. Essa relação de interdependência, ela é muito... É muito importante que a gente reconheça essa característica humana. Eventualmente, me corrija se eu estiver errada, numa sociedade que ainda tem o capacitismo, né? É presente. Pode ocorrer das pessoas imaginarem que uma pessoa que precisa... Que alguém que precisa de cuidados não estaria apto a cuidar, né? Quando isso não tem uma correlação específica, como tu mesmo acabaste de exemplificar. Sim, com certeza. A gente costuma, enquanto sociedade, atribuir um valor negativo não só à deficiência, mas à própria condição da dependência. Então, a dependência e interdependência são dois conceitos chaves pra gente que estuda a deficiência, né? Numa perspectiva do modelo social, por exemplo. A gente precisa reconhecer que alguns sujeitos, de fato, dependem durante longo tempo, durante toda a sua vida, como eu, por exemplo. Que sempre dependi e sempre vou depender do cuidado de uma outra pessoa. Mas essa condição também da interdependência é que eu posso também exercer a função do cuidado. Tem uma coisa interessante que a gente também precisa reconhecer, que é o tempo. Que é essa temporalidade da própria necessidade do cuidado e do próprio exercício do cuidado. Então, por exemplo, no caso da Helena, quando ela era bebê, eu não conseguia dar banho nela. Agora que ela tá maior, que ela fica em pé, eu consigo já promover, prover o banho, porque daí ela toma banho comigo, ela fica em pezinha. Eu consigo ajudar a lavar o cabelo, que era uma coisa que, enquanto ela era bebê, demandava muito mais força física, eu não conseguia fazer. Então, eu acho que essa coisa, olhar pra essa coisa do cuidado também como algo transitório, que pode mudar conforme o ciclo de vida, isso é super importante e isso é muito característico do humano. Às vezes você não nasceu com uma deficiência ou passou o longo tempo da sua vida sem uma deficiência, mas você pode adquirir deficiência, você pode precisar em algum momento da sua vida de cuidado. Eu acho que olhar pra essa necessidade do cuidado como algo também inerente à condição humana é muito importante e que tudo bem precisar de cuidado, né? Acho que a nossa maior urgência é pra que o Estado provenha condições de cuidado, pra que a gente não continue delegando só pras mulheres, por exemplo, o exercício do cuidado. Inclusive, o cuidado é um dos grandes estudos teus, né? E dentro de políticas mesmo, que se pense de verdade no cuidado, né? Sim, é verdade. A nossa luta enquanto ativistas do campo da deficiência, do ativismo, daquilo que a gente chama de ativismo defissa, a gente tem afirmado que o cuidado precisa ser uma política ou a gente vai continuar relegando as mulheres à função do cuidado, um trabalho não remunerado, invisibilizado, com mão de obra explorado de mulheres pobres, negras, né? Então, a gente precisa visibilizar o cuidado como um trabalho e que isso precisa ganhar visibilidade enquanto política pública pra que a própria pessoa com deficiência possa escolher por quem ela quer ser cuidada, como ela quer ser cuidada, não é? Então, dá visibilidade pra milhares de brasileiros que dependem integralmente do cuidado de outra pessoa pra sobreviver. E o Estado precisa se responsabilizar de alguma maneira sobre isso, né? Bom, e a Carla, inclusive, faz parte do Instituto CAUI, um instituto que trabalha com questões de inclusão, tanto de educação inclusiva quanto relacionadas ao cuidado. E tem um vídeo que fala sobre o cuidado que vale a pena a gente conferir. O que é o cuidado pra você? Atenção? Atitude? Pra nós, o cuidado é responsabilidade. Não só com a minha vida ou a do outro, mas de todas as pessoas. Um compromisso coletivo que transforma o mundo num lugar em que podemos viver juntos, interdependentes, com dignidade. Pra isso, a gente precisa garantir que o cuidado seja distribuído de maneira justa. Acontece que nessa distribuição, as pessoas com deficiência costumam ficar nos últimos lugares da fila. São consideradas uma categoria inferior de gente, incapazes, dispensáveis. E quem cuida? É invisível. Alguém que só existe pra esse cuidado, que não é nem percebido como trabalho, que dirá remunerado. É por isso que pra nós, promover e defender os direitos das pessoas com deficiência passa por anunciar o cuidado e por denunciar o seu oposto. A negligência, o abandono, a discriminação, a morte. É contra a desumanização desses corpos e vidas que nós estamos aqui. Presentes. Conectadas a quem veio antes e abriu o caminho. Conectadas a quem está no nosso lado hoje, as gerações que virão. E a responsabilidade de consolidar e ampliar direitos. Pra combater opressões, é preciso compreender que uma luta é todas as lutas. Elas se conectam também pela reivindicação do cuidado. Cuidar é uma luta solidária e coletiva na direção de um Brasil anticapacitista e com justiça social. Pra nós, o cuidado é um gesto político. Cauê, do latim, cuidado. O cuidado é uma responsabilidade, no fim das contas, de todos nós e que não deve recair apenas sobre um ou sobre o outro. Não é só um tipo de pessoa que é capaz de cuidar ou que merece ser cuidada. Qualquer um de nós, a qualquer momento, pode precisar de cuidados também. E, Carla, políticas públicas, inclusive um projeto de lei pras questões do cuidado, também precisam ser pensadas, já estão começando a ser pensadas. Sim, verdade. O Brasil abriu consulta pública no ano passado, através do Ministério do Desenvolvimento Social, pra perguntar pra população sobre o cuidado, como deveria ser esse cuidado. Depois desse levantamento feito por consulta pública, o Brasil enviou ao Congresso Nacional um PL, um projeto de lei, da Política Nacional de Cuidados. Então, hoje, esse projeto de lei já está tramitando no Congresso Nacional. Inclusive, na semana passada, eu estive em Brasília, porque o Ministério do Desenvolvimento Social chamou a sociedade civil, várias organizações foram convidadas, pra participar da leitura desse projeto de lei, pra ver o que estava faltando, do que a gente não pode abrir mão pra que esse projeto seja aprovado, não é? E como o Instituto Cali foi convidado, eu fui representando o Instituto pra esse debate. Acho que é importante dizer que o Brasil, ele tem um aparato legal muito robusto em relação aos direitos das pessoas com deficiência. Mas, de fato, em relação ao cuidado, faltava que a gente pensasse num PL específico. Então, essa Política Nacional de Cuidados, ela prevê o cuidado para a infância, pra pessoas com deficiência e pra pessoas idosas. Então, ele é um projeto que se propõe a dar conta de questões bastante amplas e complexas, mas principalmente pra esses públicos. E nós estamos tentando construir um projeto de lei, que saia um projeto de lei com uma perspectiva bastante emancipatória, com o protagonismo das pessoas com deficiência, que a gente possa, de fato, ser atendido pelo Estado através dessa política. Fiquei curiosa, aí, na tua fala, do que a gente não pode abrir mão, Carla, quando se fala em cuidado? Acho que a gente não pode abrir mão da ética do cuidado, de uma perspectiva da ética do cuidado, que precisa ser o fio condutor das mediações de cuidado que as pessoas estão submetidas. Então, assim, o que é o bom viver? O que é o bom cuidar? O que é o bem-estar das pessoas com deficiência? Nós precisamos participar daquilo que diz respeito à gerência da nossa vida, às intervenções que se dão no nosso próprio corpo. Então, nós precisamos ser participantes ativos daquilo que diz respeito a nós. Então, a gente discutia semana passada que a gente não pode abrir mão do conceito da ética do cuidado no projeto de lei, por exemplo. E a gente não pode abrir mão também de coisas importantes como uma distribuição mais equânime do cuidado em relação a homens e mulheres. A gente não pode abrir mão que os cuidadores e cuidadoras têm os seus direitos trabalhistas garantidos, suas questões previdenciárias. Então, dá visibilidade para todo o círculo que envolve a relação de cuidado. Excelente. Bom, Carla, eu quero conversar um pouco mais contigo ainda sobre os estudos da deficiência, também sobre as questões que envolvem o capacitismo. E a gente vai fazer isso daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. E já estamos de volta com o programa Mulher em Foco e hoje a gente conversa com a Carla sobre um assunto muito importante que envolve questões de inclusão, de acessibilidade, de anticapacitismo, assuntos que a gente vai falar um pouquinho mais a partir de agora. Carla, você faz parte de um grupo de estudos da deficiência. O que é esse grupo e quais as nuances aí da deficiência que vocês trabalham nesse grupo de estudos? Sim. Eu continuo como pesquisadora, colaboradora do Núcleo de Estudos da Deficiência da UFSC. O NED, que é o nome do Núcleo, ele existe já tem um tempo. Ele foi fundado pelo professor Adriano Henrique Nuenberg, que nos deixou há mais ou menos um ano. E ele é já há algum tempo coordenado pela professora Marivete Gesser. O NED, há algum tempo ele tem um grupo de estudos, ele se dava de modo presencial antes da pandemia. e com a pandemia a gente teve que repensar as formas de como organizar o grupo para que não parasse. Então, o NED se dava de modo presencial, na UFSC, os encontros eram presenciais, a gente se reunia, estudava algum texto, debatia algum texto, algum material. E com a pandemia, ele foi proposto para a modalidade online. O que a princípio poderia ser entendido como uma diversidade, se tornou uma coisa muito potente, porque pessoas do Brasil inteiro puderam participar do NED de modo virtual. E ele continua sendo de modo virtual, porque realmente muitas pessoas conseguiram participar, inclusive pessoas com deficiência que não tinham como sair de casa, enfrentavam muitas barreiras, ou que não poderiam estar aqui em Florianópolis, por exemplo, presencialmente, puderam participar do NED. Então, nós temos hoje muitas pessoas que participam do NED porque ele se dá de modo virtual. E para quem é esse grupo de estudos? É só para pesquisadores? É só para integrantes, pessoas que estão nas universidades? Como é que funciona? Na verdade, o grupo de estudos, ele não tem um pré-requisito que não seja aquele que é o interesse da pessoa em participar de um grupo de pesquisa sobre a deficiência. O NED não exige nenhum tipo de pré-requisito de formação, de escolaridade, de atuação profissional, nada nesse sentido. Ele é um projeto de extensão voltado para a comunidade. Então, qualquer pessoa interessada em estudar deficiência pode manifestar um interesse e é adicionado no grupo para que possa fazer parte dos encontros. Os encontros acontecem quinzenalmente, nas sextas-feiras de manhã, das nove ao meio-dia de modo virtual e é sempre proposto um texto, um vídeo, um filme, enfim, algum material para que seja debatido algum tema sempre numa perspectiva anticapacitista. E o que é estudar a deficiência? O que é fazer esse estudo? Onde vocês querem chegar com o estudo da deficiência? O que vocês querem mostrar para as pessoas que fazem parte do grupo? Ou o que vocês querem aprender fazendo parte desse grupo? O Núcleo de Estudos tem esse objetivo de fazer com que aquilo que a gente estuda na academia que ele se popularize de alguma maneira, que esse conhecimento seja disseminado, que ele não fique apenas nas nossas teses, nas nossas dissertações, que ele não se restringe às paredes da biblioteca ou para quem tem acesso às bibliotecas. Então, o grupo de estudos se propõe a disseminar esse conhecimento, a politizar a deficiência, a trazer a deficiência como uma categoria que precisa ser estudada de modo transversal, interseccional com outras categorias de análise, com outros marcadores sociais de desigualdade, no sentido de que a gente possa perceber a deficiência como algo que é da agenda política. A deficiência, ela não é mais, não deveria ser, pauta religiosa, pauta da caridade, a deficiência, ou só da intervenção médica, a deficiência precisa ser entendida como pauta de justiça social, a deficiência precisa ser entendida como uma categoria analítica que vai se cruzar com outras características da pessoa que vão dificultar ou impedir o acesso aos direitos. Então, é isso que a gente tem, que a gente se propõe, estudar a deficiência nessa perspectiva emancipatória, anticapacitista. Nós temos muitas pessoas com deficiência que estão no grupo de estudos e que mudaram de vida, inclusive, por conta dessa politização, dessa conscientização da deficiência enquanto categoria analítica, nesse sentido da participação social, no próprio engajamento no ativismo, ou conseguiram entrar na academia nos seus territórios também, porque começaram a estudar a deficiência. Então, acho que é um pouco isso. algo que todos nós, na verdade, num mundo tão diverso como o que a gente vive, poderíamos estar mais avançados e politizados e com mais conhecimento a respeito. Muito interessante mesmo a proposta do grupo. Bom, e aí, tu tens algumas publicações a respeito do assunto também, né? Sim, Mestra, doutora, obviamente, pesquisadora, tem publicações que falam sobre essas questões da deficiência. Sim, eu tenho materiais que são escritos só por mim, tenho parcerias também com outras pessoas, né? Mas nós temos bastantes materiais, temos materiais construídos coletivamente pelo próprio NED, temos materiais em parceria com o Conselho Regional de Psicologia do Estado de Santa Catarina, por exemplo, temos materiais que foram pedidos da Universidade do Estado de São Paulo, que é o DESC que também participa, acho que é importante falar da parceria que é o DESC faz com o NED, o DESC tem o Laboratório de Educação Inclusiva e é parceiro também do NED, então, a gente tem feito parcerias acadêmicas de materiais que se propõem a difundir o conhecimento, eu tenho publicações de artigos científicos, de capítulos de livro, tenho alguns guias, algumas encomendas de alguns lugares que pedem uma linguagem mais simples, então, eu tenho aí algum tipo, tenho também vídeos, então, tenho aí uma variedade de materiais que vão na direção de uma perspectiva anticapacitista. Inclusive, tu falasse da UDESC, a UDESC acabou encomendando um material que, de alguma forma, se popularizou, teve uma boa, está sendo falado, mas falado, que é um livreto como educar crianças anticapacitistas, que, inclusive, esse livreto, de alguma forma, ele é protagonizado no seu desenvolvimento por mulheres com deficiência. Sim, é verdade. O livreto foi um pedido, uma solicitação da UDESC para a Mariana Rosa, que é uma jornalista, mulher com deficiência, mãe de uma criança com deficiência, e que é uma educadora popular, mestranda na USP, nesse momento, em educação na USP, e é uma ativista, e ela é minha amiga pessoal, além de ser parceira das lutas ligadas aos direitos das pessoas com deficiência, ela me convidou, então, para fazer parte desse livreto e escrever com ela esse livreto. E o livreto ganhou proporções que a gente não imaginava. A gente tinha o desejo de fazer o livreto numa linguagem simples, que pessoas que não são do campo teórico, do campo acadêmico, pudessem ler o livro e entender aquilo que a gente estava querendo dizer, sem abrir mão dos conceitos que são tão importantes para a gente, como a ética do cuidado, a interdependência, enfim. Então, esse livreto é o meu xodó, digamos assim, porque ele tem uma proposta bastante lúdica, ele tem uma ilustração muito bonita, ele é um material absolutamente acessível, que tem recursos de acessibilidade e ele foi também construído, ilustrado pela Paloma Santos, que é uma ilustradora com deficiência. Então, eu fico bem feliz sempre de falar desse livreto, porque ele é uma grata surpresa. Lindo, excelente e com um tema fundamental. Sim. Eu preciso te perguntar, Carla, como educar crianças anticapacitistas? Sim. Como é que a gente faz isso? Pois é, pergunta de milhões. entendendo que o capacitismo é esse preconceito, essa discriminação contra a pessoa com deficiência e para além disso, como educar crianças anticapacitistas, como nos educar para sermos anticapacitistas, para não ficarmos propagando o capacitismo e acho que no educar a criança a gente ganha muito, porque às vezes as crianças nos ensinam também e as crianças vão vindo aí já com uma nova pegada, com o anticapacitismo mais presente. Mas a gente precisa saber como educar essas crianças anticapacitistas. Pois é, Juliana. Nesse livreto, a gente teve a ideia, mais da Mariana do que mim, inclusive, a gente partiu da ideia de que o capacitismo, sendo essa opressão que se constrói de modo estrutural, estruturante e que nos atravessa enquanto adultos, a gente pensou que educar crianças anticapacitistas exige, nos convoca para revisitar o nosso capacitismo, para a gente repensar aquilo que a gente pensa sobre deficiência. Então, antes de responder uma pergunta que parece ser meio saia justa das crianças, antes de trabalhar conceitos com as crianças, a gente precisa entender o que a gente pensa sobre deficiência, o que a gente pensa sobre o capacitismo, como ele vai se manifestar no nosso cotidiano, nas nossas práticas profissionais. Então, esse livro, ele é, na verdade, um convite para que os adultos revisitem o seu capacitismo e que a gente possa construir junto com as crianças outra estrutura, uma estrutura anticapacitista. Então, uma grande sacada, ideia que a gente traz no livro é que a gente precisa transformar a curiosidade ingênua em curiosidade epistemológica. O que isso significa? É a gente transformar aquela curiosidade que parece uma mera curiosidade ali, corriqueira, uma curiosidade em que a gente dê sentido. Então, por exemplo, quando a criança pergunta por que o meu colega não anda, por que ele usa uma cadeira no espaço escolar, por exemplo, ao invés da gente responder qualquer coisa ou não querer ter que lidar com aquilo, a gente transformar essa curiosidade que é muito ingênua numa curiosidade epistemológica. Então, por que o ideal é que a gente caminhe? Por que o mundo está preparado só para quem caminha? Que barreiras o meu colega enfrenta ao vir de cadeira da casa dele até aqui? Quais são as barreiras que a gente tem na nossa escola para que o colega possa participar plenamente das atividades de todos os espaços da escola? Então, é transformar essa curiosidade que a princípio ela é ingênua em uma curiosidade epistemológica que é uma curiosidade que faça sentido e que vá transformando a leitura de mundo da criança para uma leitura mais anticapacitista, emancipatória, participativa, que a criança consiga aos poucos ir identificando quais são as barreiras então que o colega enfrenta eu vivo isso cotidianamente na minha casa por exemplo eu tenho uma criança de quatro anos em casa e a minha filha outro dia aconteceu uma situação bastante interessante nós fomos a um mini mercado e a minha filha falou olhou para um corredor assim que era bastante apertado falou para mim mãe, olha aqui não passa uma pessoa com cadeira de rodas então assim eu não preciso sair com fita métrica com a minha filha eu não preciso ensinar para ela que a largura mínima de 80 centímetros eu não preciso ensinar a norma para ela mas convivendo ela passa a perceber que há barreiras ali acho que a grande resposta para essa pergunta é que convivência é currículo as crianças convivendo as crianças sem deficiência convivendo com crianças com deficiência vão criando repertório elas vão se dando conta e a gente tem um papel fundamental enquanto adultos enquanto educadores enquanto profissionais enquanto pais na direção de uma sociedade mais anticapacitista Carla eu estou reflexiva e de certa forma até emocionada sem querer ser clichê com a tua fala mas porque eu nós eu acredito somos de uma geração que havia muitos tabus em se falar de deficiência a gente nem falava a gente muitas vezes não via pessoas com deficiência elas não estavam no convívio e quando estavam a gente não podia olhar para as pessoas com deficiência jamais poderia fazer uma pergunta então acho que romper com isso talvez é uma ruptura de barreira também quebrar com esse tabu de falar sobre com certeza tem muito a contribuir com essa sociedade anticapacitista que a criança principalmente tem essa curiosidade que é natural que é ingênua como tu falasse e que ela tem tudo para transformar isso e trazer com muito mais naturalidade para o nosso dia a dia a existência o direito à existência da pessoa com deficiência com certeza nós somos adultos que não conviveram com crianças ou conviveram muito pouco com crianças com deficiência quando a gente era criança eu, você pessoas um pouco mais velhas as pessoas com deficiência elas estavam escondidas segregadas institucionalizadas apartadas da sociedade das pessoas sem deficiência então a nossa cultura ela precisa avançar junto com um avanço legal hoje é direito de toda criança estar no ensino regular então as crianças sem deficiência em sua grande maioria vão conviver com pessoas com deficiência com outras crianças com deficiência e aí o que a gente precisa fazer não é se perguntar se vai ter ou não uma criança com deficiência mas é perguntar o que a gente vai fazer quando isso acontecer porque vai acontecer e daqui a pouco essas crianças também vão crescer elas também serão profissionais elas vão estar no mundo do trabalho elas vão ser seu colega de trabalho seu chefe elas vão estar na hora do happy hour então como a gente vai se relacionar com a deficiência e a gente pode voltar lá para o começo qual é a barreira mais difícil de ser rompida é essa que é a barreira da atitude e a gente só vai romper com a barreira da atitude quando a gente romper com essa lógica capacitista que a gente perpetua culturalmente sobre o significado da deficiência então quando a gente cria crianças educa crianças anticapacitistas a gente vai criar um futuro anticapacitista aqui agora na companhia das pessoas com deficiência acho que o livro tem essa proposta Carla muito obrigada pela tua entrevista eu estou muito feliz da gente ter podido te receber aqui no programa Mulher em Foco realmente é uma alegria trazer um pouco desse conhecimento e eu desejo vida longa aos teus projetos aos teus estudos ao anticapacitismo e a tua existência e existências diversas que a gente possa cada vez mais aprender a conviver com essa diversidade com essa pluralidade muito obrigada por trazer tudo isso à tona pra gente sucesso pra ti em todo o teu trabalho e em todas as tuas vivências e eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui podendo falar um pouco do meu trabalho da luta anticapacitista eu quero dizer que esse material ele está gratuitamente disponível na internet ele é um material absolutamente acessível então aproveitem usufruam ele é pra todos muito obrigada pelo convite muito obrigada bom, a nossa edição de hoje fica por aqui mas eu espero você até mais não tchau 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 Legenda Adriana Zanotto